Oi gente, tudo bem? Hoje eu voltei com mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é comprinhas de novo, como vocês podem ver aqui em cima Pra umas comprinhas que eu fiz de novo na China E é muito legal comprar em site chinês porque, cara, você pira nas coisas Você, tipo, vê blusa, aí você vê 500 blusas Primeiro que tem até a página 26 Você vai lá na página 26 e tem várias 200 opções de blusa por página 200 opções de vestido por página É muito legal comprar em site chinês E aqui nós temos roupa E nós temos uma coisinha mais legal ainda Que foi o que eu mais gostei Então vamos lá começar o vídeo E lembrando que o link de onde eu comprei vai estar tudo aqui na descrição Meu site e tal, tudo certinho E pros meus amigos também Que me perguntam onde eu compro Porque, cara, lembra quando eu fiz aquele vídeo do tênis? Eu recebi 500 mensagens no WhatsApp assim Onde você comprou o tênis? Onde você comprou o tênis? Gente, link, descrição, aqui Então vamos começar Eu vou lá pegar as coisas Vambora Primeira coisa foi essa blusa Que ela é tipo um tricô E ela é nessa cor, assim, creme Eu adorei a cor dela Eu sempre quis ter um moletãozinho branquinho Assim, eu gosto de coisas claras E ela é rasgada aqui do lado, ó Aqui no ombro Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver, espera Olha como ela é, gente Ela é toda rasgadinha aqui do lado Ela é super bonita, olha O que é que não dá pra ver? Tudo, espera, deixa eu pular Foi? Vocês conseguiram enxergar? E eu gostei muito dela E eu peguei uma cinza dela também Que tá ali que eu vou mostrar pra vocês Olha como ela é bonitinha Deixa eu arrumar aqui Dá rasgadinha E ela é super estilosa Gostei dela Então vamos para a cinza dela Eu peguei essa cinza também, gente Porque, olha Eu comprei ela porque ela é muito bonitinha também Eu gosto de, tipo Ter várias coisas das mesmas coisas Então, por exemplo, tipo Eu tenho regata Que eu tenho 50 cores da mesma regata Mesmo tipo Porque aí você pode ir variando Olha Ela é bem bonita Ela é super estilosa Ela é meio Descoladona, assim Eu gostei Então vamos para a próxima roupa Próxima coisa é Esse casaco Que ele é de zíper normal Ele é tipo uma jaquetinha E eu adoro o casaquinho assim Pra usar Tipo, quando não tá nem tão frio Nem tão quente, assim Tipo, quando tá ventando e tal E eu gostei muito dele Olha E ele é cinza Eu gosto muito mais de cinza, gente Do que, tipo, preto E, ó Ele é normal Ele é bem gostosinho Parece um moletom Ele é muito bom Vamos para a próxima peça Próxima coisa que eu comprei Foi esse shorts, assim, ó Que ele é todo rasgadinho Eu adoro coisa rasgada Vocês vão perceber pela próxima compra E eu adoro coisa rasgada E eu tava precisando de shorts jeans Então foi a primeira coisa que eu pensei Falei, cara Shorts jeans Ele é super bonito E ele não é, tipo, escuro Ele Como é que eu vou explicar? Ele é um jeans Meio manchado Então, tipo, ele tem umas partes que ele é mais escuro Outras ele é mais claro Ó E é isso, gente Ele é super bonitinho Gostou muito dele Próxima peça Próxima peça É essa calça Que ela é toda rasgadona Eu fazia muito tempo que eu queria uma calça Tipo, toda rasgada mesmo E ela é clara O que mais me encantou Porque eu amo calça jeans clara E olha isso, gente Bem rasgadona Assim E clara, bonita Próxima peça Próxima peça é Essa calça jeans normal Escura E com esse detalhe aqui Ela é meio manchadinha aqui de clara Aqui no meio Ela é uma calça jeans normal Tipo, só pra usar mesmo Tava em falta aqui em casa Eu só tinha uma Ou duas Não sei E ela é bonita Calça jeans normal Pra usar aí Todas as horas Próxima peça É esse moletomzinho aqui amarelo Que era de um personagem Só que eu esqueci Esse personagem Se eu não me engano É lá do Cartoon Network Enfim E eu gostei Acho que é hora de aventura Não é isso, gente Relembra 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 Acho que é Não tenho certeza E ele é gostoso Ele é um moletomzinho normal Assim, bonito Todo amarelo Nem vai chamar atenção Imagina Você vai chegar Super discreta Com um negócio amarelo Assim Muito fofo, né Eu amei Muito fofo Próxima Por último De roupa a roupa mesmo Tem essa blusa Que são aqueles emojis Dos macaquinhos Assim no iPhone Olha que bonitinho Uma camiseta Preta Básica E gente Calma Agora vai chegar O que eu mais quero mostrar Pra vocês Que é muito bonitinho Na verdade Eu já vi muita gente falando Mas Que eu precisava Ter Pra testar E mostrar Calma Vamos com calma Eu vou pegar a caixa Que está aqui na minha frente E olha Gente Gente É aquela escova Que ela é lisa E como meu cabelo É muito lisinho Eu só vou usar ela Tipo como Como é que eu vou explicar Como uma escova Mas não é isso Pra modelar E etc E eu vou fazer Tipo uma parte Enrolada do meu cabelo Pra mostrar pra vocês Como funciona Porque eu amei Vou até abrir ela Pra vocês E ela é rosa Gente Eu adoro rosa Calma Tirar ela do caixa Aqui Ela é assim Tem o fio dela Que você tem que ligar Na tomada E ela é assim E agora eu vou Enrolar uma partizinha Do meu cabelo Pra mostrar pra vocês Então espera um pouquinho Gente Eu vou testar um pouquinho Aqui com vocês Mas antes eu vou dar Uma enrolada no meu cabelo Pra depois testar a escova em si Então espera Eu vou Tirar ela aqui da tomada Porque antes eu fui ligar ela Pra ver como ela era Vou dar uma enrolada no meu cabelo Gente Ó Enrolei duas mexinhas No meu cabelo Aqui Vocês podem ver E agora eu vou ligar a escova Ela tá novinha Cara Eu acabei de tirar Tipas as coisas dela E eu tive que colocar Um adaptador Porque ó Ela é nesse estilo De tomada Colocar aqui ela E agora eu vou ligar ela Ligada Aí você vai sentir Que ela tá bem quentinha aqui Aí aqui tem Quantos graus ela tá? 71, 72 Aí vai indo Ela tá em 80 Vai dar pra 90 graus Isso E agora eu vou passar No meu cabelo pra ver Eu tô testando É a primeira vez que eu tô testando Isso daqui junto com vocês Gente, para Ó Ó Ó Caramba Ô É muito bom isso daqui Caramba Olha isso Ô Minha mãe vai gostar muito Olha isso daqui É muito bom É como se você fosse fazer Tipo uma escova Sabe Olha isso daqui É muito bom Cara E vai fazendo Em quantos graus É isso daqui? 130 Ai que beleza Eu vou deixar em 180 Caramba Isso daqui é muito bom Gente 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 eu tô impressionada Gente eu tô impressionada Olha isso aqui É muito bom Ai Parece uma chapinha Na verdade parece que você tá tipo fazendo escova Só que com esse negócio É muito bom Olha isso Vou até passar desse lado aqui Cara e é muito prático Eu tô Gente eu tô muito impressionada De verdade Porque eu tinha ouvido muita gente falando bem disso Mas eu nunca tinha testado até então Olha isso É muito bom Tem quantos graus? 158 Vamos aumentar Pra 200 Tá Vamos lá Olha isso Hoje parece que você tá fazendo uma escova Olha isso gente Que incrível Amei Muito simples É muito prático Tipo Em vez de você ficar fazendo lá com a escova em si Esse daqui resolve Os problemas na hora Vamos botar pra passar aqui atrás Olha isso É muito bom Impressionada Impressionada demais E gente ó Vou terminar o vídeo por aqui Porque senão eu vou ter que ficar fazendo um tutorial Então é isso Aprovado Comprem É muito bom Olha isso É muito bom mesmo Pra quem tem cabelo tipo ondulado Essas coisas que não conseguem mexer direito no cabelo Que a corda ele tá tipo grande Sabe Estranho É muito bom Porque é muito prático É muito gostosinho E é isso galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curtir Deixe seu comentário aqui Sugestão de vídeo também Eu gosto bastante de ler E se você me correu só do YouTube As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo também Junto com o link do site Onde eu comprei tudo Inclusive essa escova maravilhosa Se inscreva aqui no canal Se você ainda não se inscreveu Um super beijo E até o próximo vídeo Galera Tchau, tchau